Fábio, o atendimento digital hoje é estratégico para as operadoras de telecomunicações, no caso da Vivo mais ainda, porque a Vivo quer ser um hub digital, a Vivo quer ter um atendimento 100% digital. O que ainda hoje falha, na sua opinião, com relação ao cliente nesse atendimento digital? Tá bom. Vamos lá, eu acho que primeiro a transformação digital da economia de vários setores, de várias empresas, em correlação ao relacionamento e ao atendimento do cliente, é uma realidade. E não é uma realidade única, exclusivamente, pela ótica da eficiência da empresa, mas principalmente pela comodidade dos clientes. Então, hoje em dia, ninguém quer mais ir necessariamente até um ponto de venda, até uma loja, para resolver um tema simples, que pode resolver por um aplicativo. Tampouco quer ligar num call center para esperar numa fila, para aguardar um atendimento, que enquanto pode, de repente, até agendar uma visita técnica na sua casa para consertar a sua Vivo fibra, por exemplo, através do app. Então, acho que tem uma evolução que é interessante, não só para as empresas, mas principalmente para os consumidores, em termos de comodidade e conveniência. Eu acho que isso é uma realidade. Trazendo o teu ponto, eu acho que o que acontece é, quando você fala que a gente quer um atendimento 100% digital, eu acho que aí tem um ponto de atenção. talvez a gente não queira um atendimento 100% digital. Talvez, diferentemente do que se imaginava há um par de anos atrás, dois, três, quatro anos atrás, o que hoje a Vivo principalmente busca no mercado é entender que equilíbrio é esse entre você usar uma série de ferramentas, de soluções, de aplicativos, de... digitais, né? Versus você ter um atendimento humano, um atendimento humanizado. Então, como é que a gente se posiciona hoje? Como é que a gente vê essa questão do relacionamento com o cliente? Claro que você vai ter o app Vivo. O app Vivo hoje é super poderoso, né? O app unificado. Antigamente, até ano passado, a gente tinha dois aplicativos, o meu Vivo Fix e o meu Vivo Móvel, de forma segmentada. Hoje é o app único, é o app Vivo, que você faz todas as tuas demandas, todo o teu hub de relacionamento, todo o nosso hub de relacionamento com os clientes. Através do app Vivo, você pode fazer uma série de coisas ali. Mas também, se você precisa de atendimento mais humanizado, você pode ligar no nosso atendimento, você pode ligar nos nossos números de atendimento, você pode visitar uma das nossas 1.700 lojas próprias em todo o Brasil e você vai ter um atendimento humano, um atendimento resolutivo, um atendimento empático, um atendimento efetivamente que vai entender a tua demanda, vai entender a tua dor e vai resolver. Então, o que eu te diria é, a transformação digital veio sim para ficar e a gente tem que fazer o melhor uso disso em prol da comodidade, da conveniência do cliente. Mas hoje, diferentemente de alguns anos atrás, está bastante claro para nós, especialmente aqui na Vivo, de que a gente tem que equilibrar isso com atendimento humano. E é assim que a gente faz. Quando você fala em equilibrar atendimento humano com atendimento digital, com atendimento máquina, vamos colocar assim, eu queria te perguntar qual é o papel da inteligência artificial nesse contexto. Quer dizer, como é que vocês lidam com a inteligência artificial, que ela é absolutamente necessária, nesse encontro de equilíbrio? A gente tem um motor cognitivo, que a gente chama, proprietário da telefônica, do grupo telefônica no mundo todo, inclusive no Brasil, que se chama Aura. e a gente usa essa inteligência artificial em cerca de 20 canais diferentes de atendimento. Então, desde o atendimento nosso via Facebook Messenger, via WhatsApp, via o próprio aplicativo da Vivo. No call center, a gente tem um chatbot, que por trás ele tem esse motor cognitivo, ele tem essa inteligência artificial. E isso traz, novamente, uma série de coisas interessantes para o cliente. Por exemplo, você não tem a necessidade de você esperar no call center. Então, se você, por exemplo, como cliente nosso hoje, telefona para o nosso número de atendimento, um 0315, pode ter um chamado técnico na sua casa, ter um problema na sua banda larga, na sua Vivo Fibra. Você vai ligar lá. Dependendo da casuística, dependendo do tipo de problema que você tem, você pode ser atendido velozmente por um chatbot, que é uma interação humanizada. Você não digita números, não tem URA, não tem nada disso. É um bot que vai conversar com você numa linguagem natural, numa linguagem humanizada, 70% dos clientes sequer percebem, numa pesquisa que a gente fez recente, sequer percebem que é um bot, parece uma interação humana, e vai resolver problemas que são mais simples, problemas que são mais óbvios, problemas que são mais diretos. Em contrapartida, se você se identificar como uma, tendo um problema, tendo uma demanda que demanda uma interação humana, ou seja, são tipicamente problemas mais complexos, problemas técnicos e coisas do gênero, você vai falar com o representante nosso. O representante nosso da Vivo. Nós hoje ainda somos uma das maiores empresas contratantes de contact center do Brasil. Apesar de a gente ter toda a potência, todo o potencial tecnológico, todo o arsenal tecnológico para a gente investir em canais exclusivamente digitais, a gente não abre mão de ter um atendimento humano, seja nas nossas lojas, seja no nosso call center, seja nos nossos técnicos de campo que vão até a casa do cliente, e todas essas pessoas treinadas por nós da Vivo, carregando o nosso DNA, o DNA Vivo. Quando você coloca essa questão de ter o contact center, de vocês serem os maiores contratantes, hoje, de pessoas, como é que você enxerga a experiência do cliente daqui a dois anos, por exemplo? Como é que você entende esse processo? A nossa visão é de que a gente tem que oferecer resolutividade em qualquer canal de atendimento ou de relacionamento que o cliente queira nos buscar. Então, se de dez anos, de cinco anos para cá, a gente teve uma explosão do uso de redes sociais no Brasil e no mundo todo, a gente está lá. Então, hoje, se você fizer um post no Instagram, se você fizer uma demanda, uma queixa, uma solicitação de um serviço no Instagram, e você marca arroba vivo, você vai ser atendida na página, no perfil, onde quer que você marque o arroba vivo para uma pessoa da nossa equipe. Se você ligar para um call center, para um canal mais tradicional, o 0315, que é o nosso canal de contato principal, e buscar um serviço, você vai ser atendida. Se você for numa das nossas 1.700 lojas, você também vai ser atendida. Se você usar o WhatsApp da Vivo, você vai ser atendida via WhatsApp. Então, como é que a gente vê isso, Ana? A gente, no final da linha, a gente não quer ter mais nem menos canais. A gente quer estar presente em todos os canais que o cliente queira ser atendido. Que o cliente queira ser atendido. O atendimento por redes sociais, por exemplo, até algum tempo atrás, a gente não tinha ferramenta, não tinha tecnologia, até 5, 6, 7 anos atrás, aproximadamente, as empresas, de forma geral, não tinham tecnologia para fazer aquele atendimento ali. A gente desenvolveu, porque naturalmente, os clientes estão buscando atendimento pela rede social. muitas vezes, ele não consegue o contato no telefone, ou não tem tempo, ou está ocupado, está trabalhando, alguma coisa, e ele vai lá e manda um post em uma rede social e a gente faz atendimento com um SLA super bom, um atendimento veloz, ágil, resolutivo ali pela rede social. Então, como eu vejo o futuro disso, eu acho que o futuro disso é, a gente vai tratar de uma forma muito transparente qual é o canal, não vão ser mais só canais tradicionais, não vão ser exclusivamente canais digitais, como a gente acreditava até dois, três anos atrás, por causa da transformação e da revolução digital pela qual a gente passou. Então, vão ser canais conforme o cliente demanda. Quando ele vai numa loja própria nossa, ele não quer necessariamente ser atendido por um robô, ele não quer ser atendido por telefone, ele quer ser atendido por uma pessoa que tenha conhecimento técnico suficiente para resolver a demanda dele, para resolver o problema dele, ao mesmo tempo que tenha empatia, gentileza, cuidado no atendimento, e é isso que a gente proporciona, por exemplo, nas nossas lojas. Então, é interessante pensar que hoje a gente investe tanto no lado digital, de investir em inteligência artificial, em bots, em ferramentas para acelerar e gerar comodidade para os clientes nesse atendimento, quanto, por exemplo, em reformar e ter as lojas mais fantásticas e bonitas que a gente tem no Brasil todo. São 1.700 lojas, cada loja que você visita, você vê que são reformadas, são bem cuidadas, são organizadas, tem espaço para pet, tem espaço kids, tem uma série de coisas que levam comodidade e um aspecto de casa para os nossos clientes. Então, cada vez mais, a gente quer que o cliente se sinta cômodo em todos os canais de relacionamento conosco. Quando você fala essa questão do digital, pensando que em março de 2020, não só a Vivo, mas todas as grandes empresas tiveram, especialmente em telecomunicações, tiveram que colocar tudo em home office. Todo o atendimento foi para home office. Isso foi de uma hora para a outra. Foi. Agora, como é que está sendo essa jornada ao contrário? A retomada da economia está acontecendo, as coisas estão voltando. Como é que está sendo esse caminho, essa jornada de volta e o que fica dessa ida para o home office no atendimento ao cliente? Legal. Evidentemente que ali na segunda quinzena de março a gente teve, como toda a sociedade teve que passar por isso, uma mobilização enorme dos nossos times para que a gente pudesse manter o atendimento aos nossos clientes num nível satisfatório, ao mesmo tempo em que a gente pudesse e devesse preservar o bem-estar e a saúde dos nossos colaboradores. O que foi feito naquele momento? Imediatamente a gente colocou todos os grupos de colaboradores que eram possíveis de se colocar em casa dentro de casa. Então, a gente, num período de 10 a 12 dias aproximadamente, a gente colocou todos os nossos seis mil colaboradores próprios de call center trabalhando das suas casas. Foi um trabalho hercúleo das nossas estruturas aqui, de TI, de operações, de atendimento, de logística, de uma série de colaboradores nossos, de executivos nossos, e montar um grande war room, que a gente chama, uma sala de guerra, para mobilizar essa turma toda e colocar eles trabalhando de casa sem, em nenhum momento, ter qualquer tipo de blackout no atendimento, ter qualquer tipo de problema maior para os atendimentos dos nossos clientes, que também estavam passando por uma situação muito difícil. Por outro lado, também, Ana, é bom lembrar que mesmo durante a pandemia, os nossos técnicos de campo, por exemplo, continuaram trabalhando. Então, para garantir que você tivesse a conexão, e quando a gente imagina a conexão, a gente tipicamente imagina a nossa Vivo Fibra dentro de casa, ou imagina a TV que a gente... Não é só isso. Lembrando que naquele momento, como é que você garante a conexão de um hospital, de uma clínica, de um laboratório, de uma farmácia, que tudo demanda, hoje em dia, uma conexão de alta velocidade, tipicamente uma Vivo Fibra. Então, nossos técnicos de campo trabalharam todo o tempo, com todas as precauções, com todo o investimento da empresa, para que eles tivessem material de proteção individual, máscaras, higienização e coisas do gênero, para não ter qualquer tipo de exposição nem para essas pessoas, nem para os técnicos, muito menos para os nossos clientes. Mas lembrando que mobilizamos, sim, uma boa parte da nossa turma para casa, mas também mantivemos a nossa operação muito forte para não deixar de atender os nossos clientes, especialmente por serviços essenciais. Passados dois anos disso, e a volta à normalidade, digamos assim, eu acho que a gente tem dois lados da moeda. Por um lado, a gente já tinha algumas coisas muito interessantes aqui na Vivo. Então, primeiro, a gente já operava permitindo duas vezes por semana que os nossos colaboradores trabalhassem em teletrabalho, trabalhassem em home office. A gente já tinha essa política, mesmo antes da pandemia. Então, a gente foi tão simples quanto readequar. agora sossegado um pouco mais, baixando um pouco a poeira do tema de isolamento social, a gente voltar às nossas políticas, de ter três dias e dois dias trabalhando de casa versus escritório para boa parte dos nossos colaboradores. Mas a gente aprendeu, principalmente, a também trabalhar remoto. Então, as operações, por exemplo, de TI, de tecnologia de informação, as operações de call center, a gente aprendeu que consegue trabalhar remotamente. são atendimentos tipicamente individuais, que não exigem uma conexão entre outras pessoas ao mesmo tempo. Então, uma representante de um call center, ele pode atender da casa dele, desde que guardada toda uma ambientação, a conexão para os nossos sistemas, um ambiente seguro, um ambiente tranquilo e tal. E a gente está migrando para isso. Então, hoje a gente já tem um contrato de teletrabalho com os nossos colaboradores de call center que permite a eles que trabalhem de casa. Então, sim, que hoje tem profissões ou tem funções dentro da Vivo, como tem também no mercado como um todo, que ficaram, entre aspas, em definitivo trabalhando em home office, porque isso fazia parte do tipo do job, do tipo de trabalho que ele performa. Por outro lado, todo o público administrativo, todo o público gerencial e diretivo, ou seja, de lideranças, a gente está retornando, sim, às políticas que a gente já operava anteriormente da pandemia. E por que isso? Porque a gente entende que, sim, o tema de cultura é muito forte na Vivo. O tema de cultura é muito necessário ainda, especialmente para nós brasileiros, essa proximidade, o contato físico, o olho no olho, o bate-papo no almoço, no café, no corredor. A gente tem uma cultura na Vivo muito intensa, muito forte. e para a gente é uma crença de que, sim, é importante a gente estar junto, conectado. Então, apesar de oferecermos para os nossos clientes uma digitalização, uma conexão remota, a gente valoriza muito esse lado humano, essa relação empática com as pessoas. Então, vocês estão fazendo um modelo híbrido mesmo. A gente hoje tem um modelo híbrido para boa parte dos nossos colaboradores e para alguns colaboradores que têm um trabalho, por exemplo, no atendimento em um call center, estamos migrando para um modelo de teletrabalho, num contrato específico de teletrabalho em que esses colaboradores recebem um subsídio, por exemplo, para pagamento da banda larga ou pagamento da energia de onde trabalham e coisas do gênero. Então, a gente está negociando, negociou com o sindicato e estamos abrindo esse contrato para os nossos colaboradores, mas, de forma geral, principalmente o público administrativo, estar de volta a um modelo híbrido de estar duas vezes por semana em casa, três dias por semana no escritório. Uma das questões mais graves do digital hoje é a fraude. A gente vê muita reclamação, por exemplo, com as contas enviadas por e-mail. A gente vê uma série de fraudes nas contas digitais. Infelizmente, eu mesma sou alvo disso. As contas por e-mail, você tem que verificar com muita certeza se aquela conta é sua ou não. Como é que vocês trabalham com essa questão da fraude que só aumenta? A gente tem um investimento muito forte de algumas dezenas de milhões de reais ao ano em cybersecurity, em segurança de informação. A gente tem uma área bastante robusta com algumas centenas de colaboradores expertos no tema. Eu, naturalmente, não sou um expert no tema, mas a gente contrata pessoas muito preparadas para esse tema. Porque, no final da linha, Ana, para você ter ideia, a gente, e aí me refiro às empresas de forma geral, de praticamente todas as indústrias, especialmente as que lidam com informações de clientes, com dados de clientes, a gente só abre ataques continuamente de criminosos digitais, vamos chamar assim. O que a gente faz o tempo todo é proteger os nossos sistemas e, consequentemente, os nossos clientes desses ataques. esse tipo de ataque cibernético ocorre com muita frequência. Nesses últimos meses, a própria imprensa divulgou alguns episódios de empresas grandes e relevantes e conhecidas que foram vítimas disso e, naturalmente, seus clientes passam a ser vítimas também. Agora, o que eu diria de uma ótica mais individual é que a gente precisa, enquanto cliente ou enquanto cidadão, que a gente precisa, sim, se preservar. a gente precisa ter uma atenção muito maior do que tínhamos dez anos atrás, por exemplo, com e-mails, com contatos digitais, com aplicativos, com mensagens de WhatsApp, com mensagens de SMS, porque, realmente, boa parte dos crimes que ocorrem ocorrem por algum tipo de fragilização por parte do cliente de alguma senha, de algum número de contato, de alguma coisa. E, naturalmente, que os criminosos são audaciosos e fazem isso parecer de uma forma muito natural e parecer um golpe disfarçado, tipicamente. Então, é um e-mail que a gente chama de phishing, que é um e-mail que não é um e-mail de verdade da operadora, com uma fatura que é parecida, mas não é, que te pede em algum momento para clicar em algum botão e esse botão faz alguma invasão de algum vírus no seu computador ou no seu celular ou te leva para alguma página para você cadastrar alguma informação que possa ser utilizada para uma fraude. Então, o que eu diria? Eu acho que a gente tem, enquanto vivo, e eu acho que as empresas vêm correndo muito atrás disso, a gente tem um investimento extremamente robusto em proteção de dados dos nossos clientes, para que não haja invasão a plataformas, sistemas, aplicativos e absolutamente nada que contenha dados e informações dos nossos clientes. E, por outro lado, a gente alerta continuamente os clientes de que tomem realmente muito cuidado. A gente precisa ser muito prudente nas interações nesse mundo digital que a gente vive hoje em dia. Você diria que a digitalização permitiu que, no caso, por exemplo, das operadoras de telecomunicações, as reclamações dos consumidores caíssem? Como elas são caindo? É claro que elas ainda são altas, até porque é um universo imenso, né? Porque só a Vivo tem 99 milhões de clientes. Então, é um universo imenso, mas as reclamações, esse olhar para o cliente fez com que as reclamações caíssem no sentido da estratégia de negócio das operadoras para que vocês fidelizassem o cliente como vocês precisam hoje fidelizar? Hoje, na Vivo, sem dúvida nenhuma que sim, tá, Ana? No fundo, a gente vem trabalhando muito fortemente nesses últimos três, quatro anos aproximadamente, com um viés muito intenso nas dores das reclamações dos nossos clientes. A gente tem um programa interno que a gente chama DNA Vivo, que é um programa de Customer Experience, de experiência de clientes, que passa por uma série de frentes, entre elas, a revisão completa de centenas de jornadas que os nossos clientes passam dentro da Vivo. Então, é a jornada da compra de uma fibra numa loja, é a jornada no atendimento telefônico, é a jornada da visita de um técnico para fazer um reparo na sua casa, é a jornada de um vendedor nosso de B2B que vai visitar uma empresa para fazer um atendimento todas essas jornadas são constantemente revisitadas, repensadas e revistas, não só em teoria, mas na prática. Por que isso? Para reduzir as dores dos nossos clientes e, consequentemente, as reclamações. O setor de telecomunicações ainda é um setor muito demandado de forma geral por órgãos de Anatel, por Procon e outros correlatos, porque, sim, são bases muito grandes de clientes, o Navivo hoje tem quase 100 milhões de acessos, realmente é um público gigantesco, mas se você observar os números relativos, ou seja, relativizando as reclamações à base, são números bem pequenos. E a gente, Navivo, se orgulha muito de, nesses últimos anos, ter melhorado muito isso. Então, nós lideramos, por exemplo, o índice de resolutividade do consumidor.gov.br, que é um canal digital, como você se referia, um canal associado ao governo federal, que os clientes vão lá e colocam reclamações e de todas as empresas, não só as operadoras de telefonia, entre todas as empresas de todos os setores do Brasil, a Vivo lidera o índice de resolutividade dessas demandas. Então, somos a empresa que mais resolve as questões que os clientes nos trazem. Então, assim, uma série de outros indicadores, inclusive indicadores que estão disponíveis no site da Anatel, tem melhorado muito ao longo desses últimos anos. E mais do que isso, tem uma métrica que é uma métrica muito importante quando a gente fala de experiência do cliente hoje, que é o NPS. Uma métrica que está associada à promoção ou à detração por parte dos clientes com relação a uma determinada empresa. O nosso NPS, desde que a gente lançou o DNA Vivo, já melhorou mais de 10 pontos percentuais. É um crescimento muito relevante para uma empresa desse tamanho com uma base tão relevante de clientes. Então, ainda temos e reconhecemos isso um grande trabalho pela frente, mas o trabalho que foi feito nesses últimos quatro anos, principalmente alavancado pelo programa DNA Vivo, que a gente chama internamente, que é o nosso programa de experiências de clientes, tem sido muito bem sucedido, tem sido resultados realmente muito satisfatórios e a gente está bem orgulhoso do que a gente vem fazendo. É, é como se fala, no ataque hacker, por exemplo, um dos principais pesadelos é a questão da reputação da marca. vocês têm um atendimento ao cliente exemplar, a marca fica consolidada como uma marca melhor. Você tira aquela coisa da reclamação em cima da marca. Sem dúvida nenhuma que sim, tá, Ana? Assim, concordando com você, eu costumo dizer que nos próximos anos, hoje em dia já é assim, mas eu acho que isso vai se intensificar ainda mais, a única variável de escolha da prestação de um determinado serviço ou da compra de um determinado produto vai ser a experiência do cliente. Cada vez menos você vai se preocupar com questões muito específicas da logística, do produto, disso, da especificação técnica e você vai olhar para a história como um todo, você não vai olhar para a foto, você vai olhar para o filme, como você se relaciona com a empresa que presta serviço para você. E eu acho que a experiência do cliente é uma variável importantíssima e vai ser essencial para as empresas realmente se diferenciarem e até mesmo sobreviverem no mercado altamente competitivo que a gente vive. Quer, tipo, a gente encerrar, eu queria te perguntar quem é o humano que você quer trabalhando na vivo para a experiência, para uma boa experiência do cliente e quem é e como será a aura que é a inteligência artificial para você também daqui a algum tempo, quem é essa aura que você também deseja daqui para frente? Muito bom, muito boa, muito boa pergunta. Eu vou começar pela segunda parte. Primeiro, a inteligência artificial, a aura. a inteligência artificial é uma ferramenta e a gente, como toda ferramenta, a gente tem que fazer muito bom uso dela. É natural que a inteligência artificial e uma série de motores e soluções que surgiram no mercado nesses últimos anos e a gente tem uma muito parruda que é a aura, vieram para nos apoiar a entregar experiências melhores, mais cômodas, mais ágeis, mais rápidas e mais resolutivas para os nossos clientes e a gente faz uso disso. mas como todo remédio, aquela história da diferença entre o remédio e o veneno e a dose, a gente sabe que a gente tem que trabalhar isso com uma dose muito cuidadosa para não errarmos a mão. E a gente é uma empresa que apesar de trabalharmos como tecnologia e a gente se posicionar como uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa que preza muito pelos relacionamentos humanizados a ponto de a gente ter um grupo de 33 mil colaboradores próprios da Vivo, fora colaboradores de parceiros que trabalham diretamente conosco, a gente somando esse público todo, a gente passa de 100 mil pessoas que colaboram direta ou indiretamente com a Vivo, então nós somos uma empresa que definitivamente valoriza demais o humano, seja nas relações com colaboradores, seja com as relações com os clientes. E com relação ao primeiro ponto, o que eu imagino de uma pessoa, de um executivo, de um colaborador que vai trabalhar com a experiência do cliente, eu te diria que fundamentalmente ele tem que ter muita atitude, não há hoje em dia nenhuma restrição técnica ou tecnológica ou nenhuma necessidade de ensino ou nenhum curso que você não possa fazer quase que gratuitamente em plataformas como YouTube, Google, Instagram e coisas do gênero. Eu costumo dizer que as pessoas que têm atitude, as pessoas que são curiosas, as pessoas que tentam buscar até o fim e resolver efetivamente o problema dos clientes, as pessoas que têm empatia e escutativa para entender claramente, para escutar claramente até o final a demanda do cliente, essas pessoas podem e devem fazer a diferença na experiência do cliente, seja na Vivo, seja em qualquer outra empresa que esteja preocupada com essa temática. Então, não há nenhuma formação específica, não há nenhuma habilidade específica que não seja ter uma atitude muito firme, muito forte no propósito de construir melhores experiências, no propósito de entregar jornadas mais resolutivas e mais intentadoras para os nossos clientes. E para isso, é isso, Ana. Curiosidade, atitude, abertura, pensamento digital, entender um pouco desse ambiente todo que a gente está falando aqui durante a nossa conversa e isso é mais do que suficiente para trabalhar numa área como essa. e isso é mais do que se torne a nossa conversa e isso é mais do que a gente está falando Obrigado.